Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E galera a gente está aqui para fazer mais um vídeo de Pokémon Champions No último episódio eu tentei desafiar os treinadores que estavam ali no meio Para a gente conseguir Pokébola, Minério e tudo mais Só que aí que está, o meu Pokémon está muito fraco Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente encontrar algum ambiente que tenha um laguinho Para eu desafiar os Magikarp E daí eu vou evoluir os meus Pokémon para depois voltar aqui nesse treinador Meu objetivo aqui hoje é enfrentar esse treinador e conseguir alguma coisa O problema é que toda hora que eu estou saindo aqui do negócio Vem um Pokémon que desafia e mata o meu Depiga ali Porque o meu Depiga não consegue fugir, entendeu? Eu já percebi isso aí O meu Depiga por ser fraco que ele não consegue fugir Então ele fica tomando dano, ele morre e eu tenho que voltar aqui direto, né? Mas beleza O que a gente tem que fazer então? Tem que encontrar um laguinho Eu já encontrei um laguinho no episódio anterior Que ele estava aqui por perto, ele estava perto da Jungle Aonde está a Jungle? Eu só tenho que encontrar a Jungle Porque tinha um bug no mapa Que estava deixando o negócio ali cheio de água embaixo, entendeu? Então provavelmente ali vai ser um laguinho perfeito para a gente evoluir os Pokémon Já que não tem lagu aqui no seu lugar, a gente pega um lagu improvisado Aonde está a Jungle? Ali, ó A Jungle está ali, mano É ali mesmo que a gente tem que ir Eu vim aqui pelo Pisa e depois voltei e fui pela Jungle Nisso eu encontrei o laguinho Só tem que encontrar o laguinho, mano Todo mundo aí treinando os Pokémon Encontrando os treinadores E eu aqui procurando o quê? Laguinho Para pegar e evoluir o meu The Piggy Que está fraco Para um caramba Então vamos lá Eu acho que aqui perto tem Aí você pergunta para mim, né Edu? Por que você não vai ali no oceano? Eu até iria, eu tentei Só que tipo, os Magikarp ficam nadando lá embaixo E não dá para pegar eles Então eu resolvi vir para cá mesmo Olha aqui, ó Ai caramba O laguinho que eu pensei que era laguinho Não é laguinho Tem uma... Ai, se ferrou Tem uma estrutura enorme ali Daqueles bichos Que é estranho que dá lerdeza em vocês Eu esqueci o nome do bicho, mano Mas é um bicho muito chato É o Guardian Caramba, que isso? Que isso? Bugou tudo o rolê Bugou tudo o rolê Caiu... Ah, aí, ó Aí, eu vou ficar preso aqui Eu vou ficar preso aqui Porque eu não consigo quebrar agora O Braganites aqui, ó E o bicho me deixou lerdo Você está de sacanagem com a minha face Você está de sacanagem com a minha face, bicho Eu não tenho uma madeira Edu, você é burro Você não pegou uma madeira Eu não entendo Eu vou tentar pegar esse cacto aqui, ó E vou ter que fazer Eu pular em cima do cacto Para pegar o negócio Melhor coisa que eu faço Será que consigo? Não vai ter como O cacto só coloca na areia Vou ter que esperar esse negócio passar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Bicho chato Não deu Desisti daquilo Desisti daquele negócio O que eu fiz? Me matei, gente Me matei Eu nem sei porque Nem porque eu vim parar aqui Mas me matei Aqui, estou perto dos pau Gente, não dá Simplesmente eu ia ficar lá horas Com aquela fadiga lá E eu não ia conseguir sair Porque eu não tinha como quebrar o negócio Entendeu? Então eu falei Desisti O que eu vou fazer então? Eu vou ficar aqui nesse treinador aqui Porque esse treinador aqui É o mais mediano É o que dá para me matar Porque ele tem um Charmander E a gente consegue destruir o Charmander fácil O problema é que ele tem um Pokémon de água em seguida E esse Pokémon de água Regaça comigo Então eu vou tentar evoluir aqui O meu Zlugmar Para matar até o Pokémon de água Você acha que tem como? Ai, filho da mãe Ele me matou Ele me matou Nossa, mas eu não consigo matar com o Depig Eu vou evoluir vários Não deu Não deu Eu tentei, mas tipo Não deu Tá, eu vou ter que ficar aqui Primeiro, gente Eu vou ter que ficar aqui nesse treinador Evoluindo e evoluindo Sem parar Eu precisava de uma parceria aqui também Mas eu vou deixar quieto aqui Agora vou deixar todo mundo se estabelecer Para que todo mundo tiver com os itens bons Aí eu negocio parceria Entendeu? Será que se eu colocar o Depig eu consigo? Matar ele Vamos tentar Ai, eu tomei dano Tomei danão Tomei danão Não deu Não deu Ferrou, ferrou, ferrou Batei Batei, beleza Consegui aqui um ataque Que nem faço dela O que que é? Vou colocar aqui no, tipo Nada, né? E agora eu vou enfrentar O Bulbasauro Olha que beleza Viu um Bulbasauro Isso quer dizer então Que a gente pode tacar um Ember Aqui nele Aqui, ó Que ele vai já ficar Fluminante aqui, ó Já botei fogo nele Só que não foi tão efetivo, não Vou continuar com o ataque Do Rork aqui, ó O Rork aqui Tava boladão, mas Pro Bulbasauro Tá funcionando Não, tinha que ser o Ember Mesmo, né, velho? Eu não sei porque o Ember Não tá tão efetivo nele Eita! Agora foi Matei ele Matei ele Consegui aqui Agora só tem esse Squirtle Desgamento Squirtle de água Ele não dá nem chance pra mim Ele não dá nem chance pra mim Ferrou Eu vou ter que procurar Algum Pokémon aqui Vou tentar a sorte De capturar ele Com as únicas 14 Pokébolas que eu tenho O problema é Qual Pokémon que eu vou encontrar Aqui agora Nesse meio do nada E olha que estranho, velho Apareceu uma vaca aqui Normalmente Porque se eu moro Não aparece vaca Tá errado isso aí Tá errado Mas vamos ver Tem essa cobrinha aqui Do level 18 Não Tem um Hypno Tem um Hypno Será que o Hypno A gente consegue capturar? Vai ser meio complicado, né? Ai, 42 Se eu dar uns ataques nele Talvez eu consiga O que eu tô atacando com o Ember, mano? Ember é uma cocôzão Vou tentar Dar uns ataques nele Pra ver se dá Mano, se der pra matar ele E não me acertar Eu vou matar ele Porque, tipo Deve dar um monte de XP Imagina 42 O problema é que não vou ter ataque suficiente, né? Não vou ter ataque suficiente Pra pegar e ficar atacando ele Deixa eu dar um veneno Será que ele fica envenenado? E perde dano automático? Provavelmente não, né? Tô falando caca já, né, Edu? Tô falando caca Deixa eu ver Nada Ai É, deu merda Deu merda Porque agora eu não vou conseguir capturar ele Vou ter que tacar pokébola de vez Vem pra mim, Hypno Vem pra mim, filhão Vem Vem, fica na pokébola Por favor Nunca te pedi nada Eu quero você pro meu time Eu preciso de você Preciso de você Preciso de destruir aqueles treinadores Treinador Treinador tem que ser destruídos Tem que ser destruídos Vai lá, vai lá, vai lá Vem, fica Uh, ele ficou Ele ficou Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Que a gente tem um Hypno A gente tem um Hypno, mano Você é louco Você é louco, véi Você é louco Agora eu vou ganhar altos ali, ó Vou ganhar altos Tenho agora um pokébola 42 no meu negócio Não sei nem como ele entrou Nessa pokébola vermelha Sai, sai, sai Eu quero curar Quero curar Deixa eu curar, por favor Deixa eu curar, por favor Nossa, eu adorei Simplesmente adorei O fato do Do Hypno vir pra mim Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar Esse Ash aqui O problema é que tem gente ali Batalhando com ele Certeza Ah, não tem, não tem Eu vou tentar derrotar o Ash É isso mesmo que eu vou fazer E pra quê? Pra catar as pokébolas dele, mano Porque pelo que eu percebi A pokébola vermelha é boa também, ó Não é tão ruim, não Então vamos lá Vamos tentar pegar aqui Matar o... Matar não, né? Destruir Então taca o Ember Ele pega fogo Esse negócio Vai lá, por favor O Ember tem hora que ele resolve Funcionar e tem hora que ele não funciona, né? Eu já percebi isso aí, ó Olha lá, olha lá Ó, funciona Tá na hora já, né, Ember? Tá na hora já, né, Ember? Ai, filho da mãe Com um pouquinho, Ember, por favor Por favor, nunca tipo de nada, Ember Vai Vai, Ember Não deu Não deu Mas não tem problema A gente tem aqui o Hypno O que que o Hypno tem pra gente? Hum, deixa eu ver Nightmare Nossa, ele não tem um ataque bom Sério? Vou tentar dar uns ataques nele aqui Pra ver o que ele faz Nada Nightmare Também não Ferrou Eu peguei um pokémon tipo Nudes Oi! Oi, oi Um ataque ali Deu bom Mais um, vai mais um Vai mais um, vai mais um Vamos ver se a gente mata todo mundo Pikachu foi pra vala também Eita Dito O cara tem um Dito Já vai também Nossa, que beleza Mais de esquerda Já vai também Eita, bichão Eu ganhei um monte de pokébola Eu ganhei um monte de pokébola Adorei Adorei esse cara aqui Adorei esse cara aqui Mas eu não vou ficar só nele não Porque tem mais coisa pra fazer nesse treinador Quer ver? Estávamos com um pequeno probleminha Pra desafiar esses treinadores aqui Você esqueceu? A gente tava com um probleminha assim Não tava dando pra desafiar eles E também eu tava com um probleminha Pra evoluir o Modepig Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar meu Modepig na hora aqui já Vai vir um pokémon level 16 Nisso eu já mudo pro meu pokémon Hypedons Aí, molecote É só arrebentar Cadê? Cadê? Deixa eu arrebentar Ó, arrebentei Arrebentei Agora mais um ataquinho E pronto Ganhei XP nos dois Meu Modepig evoluiu E o Hypedon também Olha isso Tanto de leve que o Modepig evoluiu Nossa senhora Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Vamos voltar ali pro Modepig Tá level 10 já Olha que beleza Level 10 volta pro Hypedon de novo Porque o Hypedon aqui vai ser a nossa Nossa máquina de evoluir, gente Então, o Hypedon regaça mais uma vez Que o Reniclos ali dele, ó O Reniclos ele é muito zico Mas fazer o que, né? Ele vai ter que matar aqui pra gente Porque é tipo Preciso de XP adoidado Olha, mais um pocão XP Mais um montão de XP Muito bom Vamos fazer a mesma estratégia Vamos colocar aqui o nosso Depig Coloquei ele lá Nisso a gente volta pro Hypedon E mata o pokémon com o Hypedon E aí a gente vai conseguir todo XP Pros dois Olha que beleza Peraí, mais um pouquinho Mais XP, mais XP Não deu XP tanto assim agora Tá ficando mais complicado de evoluir Coloca o Depigon mais uma vez Mais uma vez Ai, Depigon quase foi Mas Coloca o Hypedon aqui de novo Aqui Nesse lindo lugar aqui Pra ele evoluir do negócio E destruir tudo Vai lá, Hypedon Hypedon Nossa, Flyme Charge Eu não sei se é muito bom esse Mas é melhor que esse Ember aqui Que é um cocô Literalmente cocô esse Ember Então vou tirar esse Ember aqui E vamos destruir já esse Voltorb aqui Que tá aqui Fazendo não sei o que Voltorb Vai embora, Voltorb Ah, tem mais aí Um Cranidos Como chama esse negócio? Coloca o Depigon mais uma vez Pra ele pegar XP então, né Já que Estamos perdendo Ferrou Eu perdi ali Vou deslizar Mas fazer o que? A gente conseguiu Pelo menos a gente ganhou os irons 15 irons 15 irons O treinador deu Agora que a gente já descobriu A tática aí De como Conseguir aí Todos os Pokémons Eu acho que já posso sair daqui, né Porque tá muito chato isso Os caras que toda hora Usam no Healer Eu preciso de um Healer pra mim, mano Eu preciso de um Healer pra mim Então eu vou fazer assim Eu vou usar esses Esses ferros que eu consegui E vou fazer uma picareta Eu vou tentar minerá-la E ir lá pra baixo Pra ver se eu encontro diamante, mano Imagina, se eu encontrar diamante É belezinha, belezinha Se bem também Que a gente tá num Pantom E tá de noite Isso também tem a chance De vir aí Um daqueles Pokémon Que tem um diamantinho Esse na cara E eles são muito bons, entendeu? Porque Esses Pokémons Eles dropam diamante Assim que a gente Derrota eles Então O que vocês acham? Qual é a melhor teoria? A gente minerar Ou pegar esses Pokémon Matar esses Pokémon Matar não Derrotar A gente tem que parar de falar Matar Porque matar Matar não é legal E o Aroa clicando ali Quando eu tô tentando usar Não tem como Não tem como Tá sentindo a mesma sensação que eu Tá beleza Tá beleza Aqui é o Pântano Tá cheio de Venonate Tá cheio de coisinha Mas não tô encontrando o bichano O bichano que dá diamante Tem um bichano aqui que dá diamante Mas não tô encontrando ele Cadê? Eita Um treinadorzão aqui Mas não é ele É Eu acho que não vai ter Não vai ter mesmo Porque se tivesse Dá pra ter aqui né Porque aqui é o Pântano Ou não é o Pântano Eu tô falando caca Eu não sei Tem um porquinho ali também Eu falei pra vocês que tá estranho o negócio Tem um porquinho O que que tá portando esse L aqui Esse negócio Ah tem como eu assisti A batalha do cara lá Mas tá bugado Porque eu tô longe dele pra caramba Mas beleza Deixa eu ver o que tem aqui Nada Nada, nada, nada Eu queria que Só aquele Pokémonzinho aqui Do da Pobre Diamante Mas não tem Aqui tá chovendo Ué começou a chover em tudo aqui Ô merda Eu odeio quando chove Eu odeio quando chove Porque o servidor demora Cinco horas pra tirar a chuva Tá Mas eu não encontrei ainda O Pokémon que eu falei pra vocês Não encontrei mesmo Eu acho que não tem aqui Eita que susto Parecia um Dragonite ali de longe Caramba Como que alguém já tem um Dragonite mano Já fiquei perplexo aqui agora É Mas infelizmente Não tem esse Pokémon Que eu falei pra vocês Eu vou ficar fazendo o que então Eu vou ficar coletando Ali Pokébolas E evoluindo O meu The Pig Porque o meu The Pig Ele tá level Cinco, quinze ainda Então vai ser meio complicado Eu vou ficar Então fazendo o que? Eu vou ficar O Ratatá Que eu queria tanto O Ratatá O Ratatá Um dos Ratatá Meu Deus Ratatá Entra nessa Pokébola Entra que você é raro Filhão Entra Por favor Ratatá Entra nessa Pokébola Agora Ratatá Eu tô mandando você Entrar nessa Pokébola Que você é raro Pra quem não tá entendendo O que eu tô falando Tá, continuando O Ratatá Ele tem um Kick Attack E tem um Endover Toda vez que a gente consegue Esse Endover Com o Kick Attack Mais um item Que a gente coloca Aí no Pokémon O que ele faz Ele faz um negócio absurdo Ele mata qualquer Pokémon Qualquer Pokémon Eu não tô brincando Qualquer Pokémon Ele mata É coisa de louco Então Vamos tentar capturar ele aqui Porque um Ratatá Já é complicado de achar Imagina os seis Ratatá Porque eu queria os seis Ratatá Pra colocar o meu time Imagina Eu consegui seis Ratatá Pra matar todos os treinadores Eu não capturei Capturei Na verdade eu já tinha Capturado um Tinha dois aqui Qual a probabilidade Gente Jesus Christ Eu consegui aí dois Ratatá É muita sorte Meu Deus do céu Tatá Eu vou tentar ver Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem Uns Atacos dele Não tem Mas ele vai ter Kick Attack já tem Esse aqui já tem Kick Attack O outro eu acho Que vai desencadear O Kick Attack Se não cadear A gente procura O Move Tutor Pelo mapa E consegue o Kick Attack Mas conseguindo O Ratatá A gente consegue Matar Não né Tem que parar de falar Matar A gente consegue derrotar Qualquer Pokémon Você tem noção disso? Só com o Ratatá É isso que a gente vai fazer Então Mas gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já sabe Deixa um likeão aí pra nós E eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer E até o próximo vídeo Falou!